E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra você como criar esse efeito de sardas e como fazer a melhor configuração possível. Nos vídeos passados aí eu falei pra vocês, eu mostrei como baixar o software e como também entender a interface do Spark AR. Então se você está começando agora, esse vídeo aqui vai ser bem simples e vai ser a melhor forma de você criar o seu primeiro filtro. Bom, vocês podem ver aqui que eu adicionei sardas, tá? É uma das coisas mais pedidas no meu canal, já tem um vídeo sobre isso, só que o link lá expirou. Então eu vou deixar aqui pra vocês baixarem lá no meu GitHub, tá? Eu vou deixar aqui ó, vocês vão entrar no link, eu vou deixar aqui na descrição. GitHub, Hercules, Spark AR Tutoriais, vai estar aqui embaixo, sardas, vocês vão clicar e aqui você vem em download. E aí você vai baixar essa textura aqui pra vocês utilizarem, tá? Bom, vamos criar um projeto do zero e mostrar como criar esse efeito. Aqui a gente está na aba inicial do Spark AR, né? Então vem aqui em blank project. Seria um projeto em branco, sem nada. Vou pegar aqui a minha webcam. Ok. E agora vamos começar a criação do projeto. Certo? Bom, pra gente poder aplicar as sardas, a gente primeiro vai precisar utilizar algo que vai aplicar no nosso rosto. Isso a gente chama de Face Mesh. Então eu vou clicar aqui com o direito. Add Face Mesh. E aqui eu já vou clicar duas vezes nessa Face Mesh pra poder renomear ela. E eu vou chamar de Face Mesh Sardas. Bom, já tenho o meu Face Mesh Sardas. Aqui a gente criou o objeto 3D. E agora a gente precisa criar o material. Então eu vou vir aqui na direita. Materials. E eu vou criar um novo material. Esse material também eu vou clicar duas vezes e vou chamar ele de material Sardas. Bom, aqui a gente tem uma das coisas mais importantes, que seria a configuração da nossa textura. Primeiro eu vou trazer a textura aqui pra dentro do programa. E aí a gente vai começar essa configuração. Eu já mostrei pra vocês como baixar, então eu só vou arrastar aqui. E agora que eu arrastei, eu preciso fazer uma coisa extremamente importante, pessoal. Que é aqui ó, quando você importar a textura pro Spark, você vai só arrastar ela aqui pra dentro. Você vai vir aqui ó, Manual Compression e vai ativar o No Compression. O que que acontece? Quando você importa uma textura pro Spark, ele faz uma compressão automática. Ou seja, ele reduz o tamanho dessa textura pra poder ocupar menos espaço. Então, ativando o No Compression, você remove isso. Você faz com que a textura não seja comprimida e que ela não perca a qualidade. Sendo assim, a sua maquiagem, o que você for fazer, não vai borrar e vai ficar perfeito. Igual a imagem que você tá vendo aqui dentro do Spark, tá? Então a gente ativou o No Compression. Eu vou aqui agora no meu Face Mesh, aqui no material sardas. E eu vou vir aqui na textura e adicionar as minhas sardas. Vocês podem ver que as sardas já estão aqui, tá? Quando a gente tá aqui usando o Standard, o Standard não fica tão legal porque o Standard sofre influência da luz. Então se você quisesse utilizar algum material que você colocasse sua luz indireta e desse o reflexo, você usaria Standard ou Physically Based. Mas como a gente quer uma coisa bem real, a gente vai utilizar a cor das sardas naturais que é o Flat. Então em Flat a gente utiliza as cores que vieram, tá? Que vieram aqui nas nossas sardas, sem efeito da iluminação da cena. Então tá em Flat, coloquei as sardas. E agora aqui em Render Options eu vou alterar aqui de Alpha pra Multiply. E agora vocês podem ver que ele aplica essa textura escurecendo a minha pele. Sendo assim ele pega os detalhes que estão na minha pele e escurece eles, tá? Então por isso que a gente vai utilizar o Multiply. Bom, e agora vem o detalhe, eu diria que é o que separa as pessoas iniciantes, tá? De um filtro mais profissional. Que é o detalhe. Vocês podem perceber que quando eu mexo o rosto, as sardas não ficam muito fixas, tá? Porque o nosso traqueamento ele tem dois níveis. A gente tem o traqueamento Standard, que é o traqueamento normal. E a gente tem o High. O High ele é indicado pra quando você tá fazendo qualquer coisa no rosto. E você vai precisar manter a melhor precisão possível, tá? Então pra isso a gente vai vir aqui em Project. Edit Properties. E aqui Capabilities. E aqui no Face Tracking. Accuracy. Aqui a gente tem a precisão do nosso Face Tracker. E aqui eu vou alterar pra High. Então eu vou ter a melhor precisão possível agora. E vocês conseguem perceber que ele mexe bem menos, tá? E ele fica bem mais preciso em cima do rosto. Ok. Bom, a gente criou aqui o nosso efeito de sardas. E agora a gente pode apenas só configurar aqui a quantidade que você quer, tá? Então você vem aqui na opacidade do seu material. Você vem aqui no seu material. Opacity. E aqui você vai configurar a opacidade que você quer utilizar aqui nas suas sardas. Bom, já aproveitando essa mesma ideia de material de configuração. Aqui dentro do Face Tracker também eu vou criar um Plane. Plane. Vocês podem ver que ele tá pegando a ponta do meu nariz. Porque a gente tem que configurar o material. Então eu vou criar um novo material. Vai ser material cachorro. E aqui eu vou vir agora nas Advanced Render Options. E desativar essas duas opções. Bom, Advanced Render Options, pessoal. É a configuração dos materiais referente a distância da lente da câmera, tá? Então, quando você tiver uma maquiagem que você tiver... Você colocou um LUT, por exemplo. E você tá indo pra frente e pra trás. E você tá vendo que a maquiagem tá sumindo. Provavelmente as Advanced Render Options dos seus materiais estão ativadas. Então, eu recomendo que você desative todos os materiais. Exceto de objetos 3D. Se você desativar de objetos 3D eles vão bugar, tá? Então, ok. A gente criou o nosso material cachorro. Eu vou utilizar aqui o cachorrinho. Que é a nossa orelhinha de cachorro. Ele também tá lá no GitHub, tá? Pra vocês baixarem. Eu deixei lá também. Cachorrinho PNG. Eu adicionei aqui. É 24 minutos. Então, eu adicionei hoje. Vocês podem fazer o download lá. E outra coisa importante. Ativar o No Compression da nossa textura. Veio aqui na nossa textura. Importou. Já vai lá automaticamente. Ativa o No Compression. Pra garantir a melhor qualidade, tá? Agora aqui no nosso Plane. Material cachorro. Eu vou alterar novamente pra Flat, tá? Pra que a gente tenha a melhor veracidade de cores possível. E aqui na textura eu vou selecionar o meu cachorrinho. E agora, pessoal. A gente vai fazer aqui. A gente vai selecionar o nosso Plane. E a gente vai fazer uma configuração de escala. Aqui a gente tem três coisas aqui no Transformations, tá? A gente tem a posição, a escala e a rotação. Eu falei até pra vocês no vídeo passado. Utilizando os botões ERT, né? Pra gente fazer esse tipo de configuração. Ou vocês podem fazer direto aqui também pelo Transformations. Do seu objeto, tá? Então aqui a escala, tá? Um eu vou aumentar pra dois. 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 Bom, é... É um detalhe, mas... Pra facilitar eu vou deixar assim mesmo, tá? Quando você tá falando de texturas de materiais 2D. Ou seja, um Plane. Alguma imagem. Um retângulo. Um LUT. Coisas do tipo. A escala não funciona no eixo Z, tá? Eixo Z é apenas a escala de profundidade. Então ela funciona em objetos 3D. Pra objetos 2D a gente utiliza apenas o X e o Y. Então se você zerar aqui o seu Z. Também não vai ter problema. Tá. A gente colocou aqui a nossa orelhinha. Tá muito grande. Vamos colocar 1,7. 1,7. E agora vamos fazer o levantamento aqui da nossa orelhinha de cachorro, tá? Então pra isso a gente vai vir aqui nas posições. Lembrando pessoal que o eixo X é esse eixo lateral, tá? Eixo Y pra cima e pra baixo. E eixo Z é o que controla a profundidade. Então aqui no eixo Y, que é o pra cima e pra baixo. A gente vai adicionar aqui um valor 0,05. E aqui a gente pode ver que já ficou posicionado onde eu queria, tá? Tá a posição do nariz. As orelhas aqui em cima. E a gente tem também as nossas sardas aqui em baixo. Bom pessoal, basicamente é isso, tá? Não esquece de deixar o seu like aí se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal, tá? Ativar as notificações. Não esquece de seguir a gente também no Instagram, tá? Arroba Spark AR Tutoriais. Se você tiver uma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram também. Que a gente responde todo mundo, tá? Então valeu galera, falou e até o próximo vídeo.